Música Está chegando em Coruatá nesta quarta-feira, os equipamentos farão parte da frota de máquinas que irão cuidar na recuperação das ruas aqui da cidade de Coruatá. Eu converso com o Bismarck, que é da Secretaria de Obras e Infraestrutura e vai falar pra gente a respeito desse trabalho que inicia a partir de agora. É isso mesmo, Bismarck? É exatamente isso mesmo, Andilhem. O prefeito determinou, muito preocupado com as condições que as ruas ficaram após o período chuvoso, determinou a chegada dos equipamentos. Esse, como você disse, são parte dos equipamentos. Logo, logo, os outros estarão chegando para fazer um serviço de recuperação e melhoramento de vias urbanas aqui do município. E é um trabalho de suma importância para garantir a trafegabilidade dos munícipes, garantir também qualidade de vida. Provavelmente hoje já iniciaremos já algumas atividades. À medida que os equipamentos forem chegando, os serviços irão avançando. Como vocês podem ver, os equipamentos são novos. São para garantir não só uma produtividade maior, mas também garantir uma eficiência no trabalho. E tudo indica que o trabalho irá ocorrer da maneira mais rápida e da melhor qualidade possível. O cronograma está em fase de elaboração, mas de início a gente pretende iniciar pela Vila Tereza Moura e Bairro Novo. Temos conhecimento que são bairros que precisam e sofrem todos os anos com o período da chuva. Gente, parte das máquinas já chegaram. São máquinas de grande porte. Começa a partir de agora, por tempo ainda terminado, porque o objetivo é trabalhar por toda Coruatá. E agora que as chuvas cessaram um pouco, é uma prestação de serviço para a comunidade por determinação do prefeito Luiz da Movela Filipe.